A cartola é um doce típico da culinária nordestina. Essa iguaria, em homenagem às Casas Grandes de Engenho, feita com bananas fritas na manteiga da terra, com queijo de coalho derretido e coberta com uma camada fininha de açúcar e canela, pode ainda ter uma calda de chocolate com preparações mais elaboradas. Considerada ainda o resultado de técnicas e hábitos culturais de colonizadores portugueses, indígenas locais e escravos africanos, é, sim, uma amostra da miscigenação dos três principais povos formadores da cultura do Nordeste Brasileiro e, por que não, uma prova de amor à nossa confeitaria local. Para começar a receita, eu vou te mostrar os ingredientes. São 300 gramas de chocolate meio amargo, duas bananas pratas, 50 ml de manteiga de garrafa, 50 gramas de queijo de manteiga cortados em cubinho, açúcar e canela a gosto, flor de sal a gosto também, 80 ml de creme de leite e 150 gramas de chocolate reservado para fazer uma ganache maravilhosa. E para a nossa preparação, a cartola de sal tem um pulinho do gato para você fazer. Prepare o creme de banana com chocolate com antecedência e deixe ele esfriar antes de rechear os bombons. Agora vamos ao nosso modo de preparo. Numa vasilha, derreta os 300 gramas de chocolate e tempere-o, o famoso choque térmico. Banhe a forma de pirâmides com chocolate e reserve na geladeira até formar uma casquinha. Você fritará as bananas na manteiga e misturará com 150 gramas de chocolate derretido e o creme de leite. Tempere esse creme com açúcar e canela a gosto. Coloque esse creme num saco de confeitar e reserve até esfriar. Corte o queijo de manteiga em cubinhos, os famosos Bruno Aze e reserve também. Agora vamos rechear o bombom. Aos poucos, recheie cada cavidade das pirâmides com um creme de banana, colocando sempre um cubinho de queijo no centro. Ao final, você selará cada pirâmide com um pouquinho de chocolate temperado e uma pitadinha de sal e levará à geladeira até endurecer. Ao desenformar o bombom, pulverize com um pigmento dourado para lembrar o sol nas montanhas das salinas de Macau, no interior do nosso estado. E para finalizar, é só organizar uma apresentação bonita e para a melhor parte que é degustar.